E aí, beleza? E aí, beleza? Como você está? Excelente! Saiba até aqui! Saiba até aqui! Beleza! 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 Nosso intérprete! Pergunta pra ele o nome da banda dele Qual é o nome da banda? Kanga Jang Kanga Jang Kanga Jang This is Mamonas Assassinas Assassinas? Mamonas Gringo Mamonas is dead Assassinas is killer Killer This is Negritude Junior Samba Neguinho bobo Neguinho bobo Neguinho bobo Essa Essa é só pra contrariar Só pra contrariar Pintor 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 de rodapé Pintor de rodapé Pintor de rodapé Pintor de rodapé Muito bom 갑sa Pintor de rodapé The킨 Pintor de rodapé Pintor de rodapé Tinha um placas Céline Diz Sch ヌーiyo Ha! Schweih in For Puxo quatro? Oh, puxo quatro, oh man... F***ing s***! Puxo quatro, oh cara... You elder você, man... Puxo quatro... Stay Puxo. Puxo quatro, oi, oi... Puxo quatro... Puxo quatro... Puxo quatro? Puxo quatro? Puxo quatro, oi O que é isso? Bicha gorda Ah, ganga jangue Gangue Ganga jangue Você pode, você pode Vamos para São Paulo Ok, ok Obrigado Gangue Ganga jangue Ganga jangue São Paulo São Paulo São Paulo Gangue Música São Paulo São Paulo Vamos em São Paulo Nós vamos para São Paulo Até amanhã.